Música 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 Esses gatos são mentirosos, tem olhos grandes. Mostra aqui, são invejosos. Eu só não te falei. Por que essa mãe tá comigo até agora? Cala a boca, você tem uma namora, mô, nega. Olha a namora, todo bom, todo bom. Todo bonito, todo gostoso. Vai lidar na má, você vê. É mesmo tu água mesmo, mô. É mesmo a linha, é mesmo a mulher. Como então você tá zafarda, mô? Tá da... Entramos no placa, estragamos a bari. Tu, Adam, hum, che, vou lhe dar no bari. Tenho cinco carros na garagem, é mô, nega. Fica... Ok. Cinco carros. Na garagem. Sobe elevador ou escada? Nunca mais. Nunca mais fala comigo, é caramba. Mentiroso, você vai, vem, vai, vai. Vai no Facebook. Purchase your tracks today. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco por ti, America. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco, eu sou louco. 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 O que você não gosta de bloco 40? Ouai, escuta que tu vai, bloco 40? Não, 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 não... Bloc 40, você não gosta de... O que você não gosta de bloco 40? O que você não gosta de bloco 40? Bloc 40, meu irmão. Você vê? Valeu, a panada. Você não gosta de bloco 40? É no céu, é no céu. Não, você não gosta de bloco 40? Não, é panada. Não, 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 não. Eu faz isso, não, 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 não...